Tentaram acabar com os meus sonhos, tentaram destruir minha vida Tentaram de qualquer forma me desanima, imagem e pede Chegou alguém que comi, assim falou, que farei vencedor, que farei vencedor E comigo irás subir, que farei vencedor, que farei vencedor E comigo irás subir Tentaram acabar com os meus sonhos, tentaram destruir minha vida Tentaram de qualquer forma me desanimar E uma de repente, chegou alguém que comi, assim falou, que farei vencedor Te farei vencedor E comigo irás subir Te farei vencedor Te farei vencedor E comigo irás subir Meu alvo é o céu Meu alvo é o céu Meu alvo é o céu Deus abençoe a vocês